Beleza, tá? Então, esse é o básico, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido a ideia. Então, por favor, se alguém não entendeu a ideia de você usar a feature, ou seja, você vai liberar funcionalidades dentro do sistema de acordo com uma determinada regra de negócio que você tenha, fala aí que eu tento explicar de uma outra maneira, tá? Então, esse é o básico do básico do Laravel Pinnant, é você conseguir definir uma regra e aplicar essa regra pra você resolver o seu retorno de alguma coisa. Tá? Com isso, já respondo a pergunta do Paulo. É do Paulo? Foi do Paulo? peraí, isso que eu perdi aqui, que ele perguntou isso aqui, ó. Se está virado mais pro monolito e não tanto pra uma API? Não. Ele também serve pra uma API, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e eu posso retornar, vou imaginar que eu libero a feature V1, né? Eu falo, ó, a API V1 tá liberada pro pro cliente tal e aí eu retorno de uma outra maneira no meu retorno ou eu faço alguma coisa. Então, não. Lembra que o fluxo do Laravel, ele... O fluxo da requisição, ele é o mesmo, tanto pra... pra um... pra uma página que tem HTML, CSS, né? Uma Vue ou uma API. O fluxo da requisição é o mesmo. O retorno que vai ser diferente. Então, já que você, tendo isso em mente de que o fluxo é o mesmo, a minha regra de negócio pode ser a mesma também. O que eu retorno, aí é outros clientes. Eu posso retornar um JSON, que daí ele se torna uma API, né? Que eu consigo transportar um dado que eu acho que a minha... a minha avó não vai conseguir ler um JSON, né? Se ela entrar numa minha página, Então, eu... Pra ela, eu retorno uma Vue. e pra alguém em uma máquina retorna um JSON. É a mesma coisa, tá? Ah, e o tio Jobs comentou, né? Parece o Gates. Sim. Se você parar pra pensar, ele, de fato, é muito parecido, né? A lógica em si. O Gates nada mais é de você permitir permitir ou não aquela... a entrada a algum lugar, né? É claro que você tá falando mais de permissão de acesso. Então, quando você fala de gate, a sua mente já pula pro fato de ser um... acesso, pode ou não, pode ou não, pode ou não. No caso de feature flags, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, não é só se tá ativo ou não, eu posso colocar outras coisas aqui dentro também, né? Então, vamos pro nosso próximo tema, então, dentro do... Tchau.